Hi friends! Ai, eu tô muito nervosa, não sei se não tem dança, minha barriga tá assim... Nervosa ou tá com fome? Não, gente, é de nervosismo, minha barriga tá assim pulando aqui, né? Gente, pra quem não sabe, no último vídeo eu apliquei hormônio do crescimento na Niki, que pra quem também não sabe, a gente tá tomando hormônio do crescimento, pra crescer. E da última vez, no último vídeo, eu apliquei na Niki, e gente, nossa, deu ruim quando eu apliquei na Niki, entendeu? Gente, calma, vamos lá, a endocrinologista delas receitou o hormônio do crescimento pra elas, e eu estava aplicando nelas, sendo que elas falaram que elas querem elas começarem a aplicar nelas mesmas. É, a gente explicou no último vídeo, mas gente, pra quem não viu, né? Aí não vai entender. Só que antes, uma vai aplicar na outra pra ganhar confiança, eu não tô entendendo nada dessa confiança, porque eu só tô vendo medo aí. Então, é que deu muito ruim quando eu apliquei na Niki, que foi aonde porquê, ela disse que eu apertei demais, que eu apliquei torto, que eu gostei muito, assim, sabe? A pessoa faz assim na minha perna, a perna com tudo pra ficar uns 20 segundos. Aí ela tinha dito, Que é essa agulha? A agulha foi e voltou mais ou menos, sabe, gente? Ai, meu Deus. Foi meio que um, dois furos no mesmo lugar. No pulmão, gente. E ainda começou a sangrar um pouquinho depois. Faz parte. E eu tô muito nervosa. A minha ficou com tanto medo que ela não quis. Eu não quis fazer ontem, gente, e eu tava me preparando pra conseguir fazer hoje, mas eu não estou preparada. Mas afinal, prometeu ou não prometeu pra Nia? Ela falou que não. Eu queria tentar, mas ela vai. Eu prometi que eu ia tentar. Mas que vai, Mel? Gente, eu não sei se eu consigo. Ela vai vir, gente. E eu tô muito ansiosa. Será que eu consigo? Ai, não! Tô me cansada, amor de Deus. Eu vou ser muito fodinha, eu vou tentar fazer um. Ó, pra você saber, o seu também tá aqui. Eu gosto do arco-mor na secreta. Mas hoje eu não vou aplicar nela, não. Hoje é ela que vai aplicar em mim. E eu tô muito nervosa, gente. Vocês não têm noção. Eu tô muito nervosa. Ai, gente. E hoje seria pra gente aplicar aqui, ó. Na barriga. Mas eu acho que eu vou preferir que a Niki aplique aqui, ó. Na minha perna. Qualquer lugar que eu venho em cima, sabe? A gente, minha perna é melhor. Ai, gente. Gente, o dedo da minha não tem agulha, não, né? Calma. Ai, eu tô muito nervosa. Eu acho que não tem problema fazer um dia mais na perna. Eu também acho que não, gente. Bom, mas antes... Já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí. Ai, galera. E no nosso site planetadegemens.com.br vocês podem viver experiências incríveis com a gente. Como, por exemplo, um vídeo dedicado nosso pra você. Uma presença online da nossa na sua festa e muito mais. E também tem a nossa loja planetadegemens.com.br Aqui no Rio de Janeiro, no Shopping Up e tal, que tem espaço pra festa e vários looks lindos. E também tem a nossa loja online, lojaplanetadegemens.com.br Eu tô nervosa. Ai, então, então. A minha mãe não tem mais nada, não, pra eu falar? Pra enrolar? É, você pode fazer alguma coisa? Vamos inventar aqui? Deixa que eu faça o seu. É. Deixa que eu faça o seu. Papel. Não, não vou dar. Tem o do meu, não. Não vai dar e além de dor, vai ficar toda infeccionada. Segura. Tampa. Mirada. Gente. Ó, sabe o que é a melhor coisa? Fazer de uma vez. Porque aí você nem sente, nem para pra pensar. Ai, não. Eu falando. É, falei eu que ontem fui morta de medo e rolai pra caramba. A minha já sentindo dor, a gente não rola. Eu tô muito nervosa. Fica calma, amiga. Eu não quero olhar a agulha, gente. Senão eu vou ficar mais nervosa. Beleza. Não, 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 não. Ai, rapaz. Calma, Mel. Vai ser de bom. Não, amor. Calma aí, Mel. Ó, vem cá. Tá fechado? Tá, tá fechadinho. Suscrito. Que susto que eu levei. Pensei que não quero álcool. Gente, eu tô muito nervosa. Espera aqui. Gente, deixa só passar o álcool. Não, não quero. Mel, só vou passar o álcool. Eu não quero. Volta, eu não quero agulha. É, mas se você colocar o álcool é porque você vai querer. Colocar a agulha. Porque eles veem isso puro. É só o álcool. Não, eu não quero. Eu não vou por a agulha ainda. Não. Você ia me ver. Deixa ela passar o álcool, meu Deus. Não tem, cara. Não pode nem passar o álcool. Não pode mais encostar na porta agora. Álcool passado. Ai, não. Ah, não pode encostar e ela fica tapando. Não, para, Niki, de verdade. Não, não, não. Calma, Mel. Não, não, não encoste. Não, eu vou no seu tempo. Ai, meu Deus, velho. Calma, só tira a mão, né? Ai, eu não consigo. Calma. Meu Deus. Não, eu vou no seu tempo. Gente, eu vou no tempo dela. Você girou? Não. Eu quero saber, depois disso, vocês vão ainda querer... Cuidado comigo. Dá a mirada. Vocês vão ainda querer dar em si mesma? Sim, eu vou querer. Cada uma em si mesma? Ou vocês vão querer que eu continue dando? Ai, eu vou querer tentar dar em mim mesmo. Que uma na outra eu já vi que vocês nunca mais vão dar, né? Vai ser primeira e última vez. Não, eu não consigo, mãe. Mãe, mãe. Ai, Mel, mas eu quero que você aplique em mim para eu ganhar a confiança. Eu não consigo. Você consegue, Mel? Vai lá, confie em mim. Ai, não, 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 não. Não, gente, eu tô nervosa. Você consegue, Mel? Não, Mel, não consigo, não consigo. Olha pra mim, respira fundo. Vai. Por quê? Confira. Ai, meu Deus. Confira. Esse seu espaço é para você colocar a agulha. Eu não quero. Olha, respira fundo. Você consegue, é sério. Eu não quero. Você consegue. Vai lá, Mel, você consegue. Vai de uma vez. Vai de uma vez que acaba logo com isso. Não, 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 não. Vai, se livra logo disso. Ela vai fazer com cuidado, né, Mel? Para de rir. Ou a Mel vai dar revanche? Já, já, já. Nisa, vai dar revanche, Mel? Não. Não, não, não. Não, não, não. Óbvio que não. Se eu sei que ela não fez por mal, que ela deu o máximo dela, eu também vou dar o meu máximo. Vai dar o máximo da mesma forma que a Mel deu? Ah, vou. Ou vai dar o máximo bom? Você deu se é o máximo que eu sei. Ai, eu não quero. Vai lá, Ania. Não. Vamos lá, Ania. Não, oh, você disse que é no meu tempo. Não mais. Só que o seu tempo tá lento demais, né? Não, eu não consigo, 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 eu não consigo. Não, ó, o mantra tem que ser o contrário. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. As palavras têm poder. Eu consigo. Eu não consigo. Não, vai, é sério, gente. Não, Ania, de verdade, de verdade. Vai lá, Ania, vai de uma vez. Não, vai existir no meu tempo. E quando que vai ser esse tempo? Vai ser hoje ainda? Pra que que eu vou falar isso, gente? Ó, a caneta só pode ficar meia hora fora. Acho que já tá uns 20 minutos. Não, 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 não. Você consegue, Ania? Não, amor. Você é corajosa, vai. Não, 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 sim, 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 sim. Vai, Ania, calma. De jeito de... Não, 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 não. Vai, Ania, se livra logo, vai, respira fundo, vai. Não, 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 não. Vai, Mica. Não, mãe, eu nunca consigo. Claro que consegue. É a mesma agulha, a mesma caneta, a mesma coisa, só que com a mão da Nia. Só que com a mão da Nia, é só essa diferença. Ai, meu Deus, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Você consegue? Vai lá, Mê. Mãe, eu não consigo. Eu não consigo. Vai, você consegue, vai. Eu tô nervosa, eu tô muito nervosa. Não, calma. Gente, o dinheiro vai ter que for algum hormônio. hormônio então vai querer que eu faço de novo então a bateria do celular vai acabar ela ficou bom primeiro a massa depois a farinha depois coloca no forno aí você já tá colocando a sua mão aí cheio de micrógenos de bactérias calma vai de uma vez filha vai fecha o olho então vai surpresa vai de uma vez acaba com isso eu tô muito nervosa a partir do momento que eu colocar vai sair tá pera pera vai me então deixa eu aplicar então vai de uma vez vai me deixa logo a minha aí não pera 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 você vai chorar você vai não vou deixar parado calma me que isso não precisa disso não é melhor se livrar logo vai doer uma bolinha do seu amanhã eu tô nervosa ali não só vou posicionar não 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 vai mesmo eu vou posicionar calma eu tô muito nervosa ali dando uma de metendo bronca eu vou posicionar você consegue calma eu vou só posicionar não vou aplicar ainda me alguém vai ter que aplicar que o negócio vai estragar vai passar do tempo não chora mãe então eu aplico consegue eu tô muito nervosa eu quero muito que ninguém briga em mim para mim então vai pera 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 vai deixa eu posicionar eu tô muito nervosa eu vou posicionar não vou aplicar ainda de verdade se você aplicar eu vou perder totalmente confiante em você eu vou posicionar eu vou posicionar eu vou posicionar não vou segurar sua mão assim já tá pode não tô muito nervosa de verdade eu tô muito nervosa você consegue respira fundo e vai eu quero segurar sua mão enquanto você pode ser ou não calma meu deus do céu gente eu não não dá você tem que me soltar eu tô muito nervosa minha perna tá tremendo então se livra logo mesmo você vai ficar perdurando eu não vou calma eu só vou posicionar é sério calma meu deus eu não consigo gente vou ter que ligar o carregador aqui porque espera aí eu vou ficar sem bateria e a minha não vai não consigo não consigo eu vou fazer assim pronto tá vendo olha não 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 olha assim pronto só isso não confia em mim não sei que você vai aplicar porque eu te conheço não eu não vou ficar não não vai fazer uma coisa contra a vontade ela vai avisar na hora de verdade eu não vou nick de verdade você não está muito chateada com você muito mesmo e aí homem você estiver pronta mel olha vamos lá respira fundo ai eu tô com muito medo e ganha coragem de um jeito de um jeito adiante eu vou aplicar isso peraí cuidado com a caneta fica calma respira fundo e não pensa em mim agora pera 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 de verdade só quando eu falar tá só quando eu falar só quando eu falar mas eu tô falando aqui é até eu tô falando gente que lindas ai meu deus faz de uma vez meia pra não sofrer não vai ficar ainda só vou posicionar de verdade só posicionar só posicionar de verdade eu vou perder muito confiando em você eu nunca mais confio em você na minha vida tá agora tá com medo de posicionar gente calma não pera não pera calma pera vai ela vai fazer direitinho meia confia na minha não ai tá muito longe espera espera tá não vou não vou quando eu falar tá mas eu quero segurar isso então vai me fala não 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 eu tô muito nervosa mel deixa não não coloca tá mel deixa eu fazer não isso que verdade não conta minha vontade mel mas a sua vontade não resta nunca você ia aplicar né assim não mel não ia aplicar eu primeiro pedi permissão mas a permissão não vai sair ai eu tô muito só que não consegue nem encostar né coitada gente ela tá tremendo calma ai eu tô muito ai eu tô muito mais forte calma mel respira calma vai de uma vez meu deus é uma agulhinha assim não vai fazer nada eu tô muito nervosa então se livra logo disso calma não vou só quando eu falar tá que verdade tá bom mel tá ela ela não vai fazer a gente consegue a gente consegue pera posiciona não aplica tá só posiciona não vou não vou não vou não vou ai meu deus do céu gente só posiciona só posiciona só posiciona só posicionou né ela não vai fazer enquanto você não falar não vou fazer mel calma calma respira fundo para de tremer se controla tá não posso não não vai meia não 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 vai meia fala que sim mel vai meia se livra disso fala pra ela pode não não espera mel de um jeito de hoje vai ter que ir deixa o pouco é melhor ir logo ah espera mel deixa aplicar logo vai pra gente comer uma pipoca ver um filme dormir a gente faz brigadeiro pera pera tá posiciona pera não coloca ainda tá vai lá meia ai eu tô muito nervosa pera você não tá apertando muito pouco não é que você reclamou tanto ela apertar demais não não sei calma 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 deixa eu ir não 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 tá posiciona posiciona vai você consegue minha não espera vai supera isso vamos lá ai gente eu já tô soando de novo eu tô muito nervosa gente tá posiciona posiciona só posicionar tá só posicionar espera 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 tá espera vai lá minha ai gente pode deixa deixa não espera 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 deixa de uma vez vai não 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 pode vai pra ela não 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 então ajuda se você vai se sentir melhor eu acho que eu vou te ouvir ai e se eu segurar eu acho que eu prefiro eu segurando a minha pele talvez né deixa que eu seguro você vai querer soltar ai tá tá ai meu deus Eu conheço. Tá, espera, tá? Calma, confia, eu vou fazer tudo certo. Tá, espera, espera, espera. Posiciona, espera. Espera. Ai, gente, eu tô muito nervosa. Vai, Mel, deixa eu ir. Ai, eu tô muito nervosa. Mel, Mel, deixa eu ir. Pode, já tá na perna. Ai, não, espera. Ai, gente, eu tô muito nervosa. Calma. Vai, se livra logo, Mia. Ai, gente, eu não sei se eu consigo. Mel, calma, deixa. Não. Confia em mim. Eu confio em você. Então deixa eu ir, por favor. Se você mexer no meu braço, vai. Ai, pera. Calma, Mel. Tá, vai, pode ir. Ah, isso aí, Meca. Coloca. Espera, posiciona só quando eu falar já. Boa, Mia. Boa, você consegue, vai. Dois. Gente. Ai, 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 não, não, não. Mas ainda nem foi, vai. Eu sei. Vai com aquela confiança. Tá apertando? Tô. Ai, espera, tá? Ai, espera, deixa eu parar de ter minha perna. Posiciona. Gente, ai, meu Deus. Ai, gente. Você deve deixar uma ponta, né, gente? Filha, você vai ter que passar um álcool. Você tá passando tua mão ali suada. Tá, posiciona. Quase que apliquei em mim agora, gente. Tá vendo? Vai. Gente, dá muita peninha. Me treme. Que é um absurdo. Tá, espera, espera. Ai, gente, eu não sei se consigo. Calma, deixa eu ir. Não. Vai, deixa, Mia. Espera, eu tô muito nervosa. Mel, deixa eu ir com o filme, por favor. Não, espera. Deixa eu ir com o filme. Vai, vai de uma vez. Fala assim. Não, não, não. Espera. Espera, tá? Ai, Mel, deixa eu ir. Só fala assim. Pode? Pode. Boa. Ah, viu só? Porque a mão da Aninha é muito boa. Não aperta tanto. Você tá começando a apertar muito. Aí você tira a agulha e coloca a boca. Dez. O que? O que que aconteceu? Eu acho que eu não coloquei na perna dela. Ela não furou. Como assim? Eu coloquei na perna de fora. É por isso que eu não senti a agulha. Ela não furou. Como não furou, gente? Tá tudo pro lado de fora. Eu não tô vendo aqui. Aqui. Tá tudo aqui. Ela não furou. E ela escolheu o hormônio todo. Desculpa. Não tem problema, cara. Meia, deixa eu fazer. Por favor. Não, Mel, desculpa. Mas furou, não. Então por que que você... Por isso que ela não sentiu... Meia, então não precisa disso. Posso eu fazer? Ah, meu Deus, gente. E por que que não foi? Não, você já tava roxa. Foi sem querer. É que eu acho que eu fiquei com tanto medo de apertar de baixo. Que quando eu coloquei... Gente, ela te tá com a agulha mesmo? Só que eu acho que ela não... É que eu não apertei direito. Não tocar neos suficientes. Eu coloquei. Eu acho que acabou a dose. Acabou? Gente, eu acho que sim. Porque olha a gente tá aqui, mãe. Tem que trocar de ampola. Ah, então foi isso. Não. É porque ela aplicou o último que tinha. Ela apliquei a última dose pra fora. Eu coloco outra agulha? Não, Mel. Ué, peraí. Eu não tô entendendo. Vai ter que trocar a ampola. Vai ter que trocar. Então troca a agulha. É. Ai, meu Deus. Então pausa, gente, que a gente vai trocar aqui. Colocando aqui a nova. Cara, gente, e eu pensando que eu tinha uma mão boa, assim, quando ela falou... Ah, não tô sentindo nada. Eu também achei. Eu não senti. Ela ali colocando a agulha, nem o hormônio entrando. Coisas que eu sinto, sabe? Eu pensei... Nossa, que bom. A Ani tem uma mão leve. Eu não sei como a Ani conseguiu fazer isso, gente. Gente, eu também não sei como... É que eu coloquei assim que aí apundou, entendeu? É porque acho que ficou tão... Ai, tá apertando, salta, não sei o quê. Mas isso foi só no final. Então, mas será que não foi só um pouco que vazou ou foi tudo? Não, porque não foi um furinho. Ah, não fez nem um furo, né? Não fez o furo. Vai lá, Ani. Dessa vez vai com tudo. Ai, gente, vai ser... Quando ela finalmente deixou... Só posiciona. Só posicionar, de verdade, tá, Ani? Deixa ela apertando assim, então, tá, Mia? Sim, só posiciona, só posiciona. Pode mesmo. Acho que coloca mais pro meio, trofa. Só posiciona. Pode, pode. Não, não, não. Pode? Ai, não, eu tô... Vai, Mê, você já deixou uma vez que não foi. Deixa agora. Pode? Ai, gente, eu tô muito... Não, confia em mim. Não vai sentir nada. Só que espero que dessa vez entre, que o hormônio é caro, gente. Mas espera, não aperta também. Não aperta do jeito que você quiser, né? É melhor, deixa de fazer como ela... Eu acho que tá apertando muito. Ai, meu Deus, gente. Mas aí, vai, vai, vai. A gente desperdiça tudo de novo. É, tem que apertar. Não, mas tá apertando muito mesmo, olha como é que se for. Eu acho que é melhor assim. É, assim ele vai ficar macio, Mê. Posso? Não, espera. Vai, Mê. Se apertar e for logo, ela vai me infectando tudo com a mão dela. Jesus. Vai, Mê, você tinha aceitado uma vez. Aceita de novo. Tá, espera, posiciona só. Posiciona só, tá? Só posicionar. Não vai sentir nada, tá só na pele. Espera, tá? Espera. Vai, Mê. Espera, espera, espera. Vai, Mê, vai. Ai, eu não vou. Só fala que pode. Não, espera, espera. Pode? Mel, só fala assim, por favor. Coloca mais pro meinho, é só. É pro outro meio, Nia. Não, mas o evento é errado. Não, tá certinho. Vai lá. Espera. Vai? Pode. Vai? Posso? Pode. Agora foi. Sentiu agora, Mê? Sentiu. Ai, gente, você não tá sentindo nada, Mê? Tá apertando. Ai, meu Deus, gente. Ai, Niki, você tá apertando. Ai, ela apertou no final. Era pra não fazer errado. Mas eu não aperto também, gente, quando eu faço? Só que você continua sem apertar, que no final eu acho que... Porque eu falei que ela tava começando a apertar, ela apertou mais. Eu me desesperei. Gente, adiantou pra ganhar coragem isso daí? Vocês perderam a coragem de ver. Não, 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 não. Por quê? Tá, deixa eu me explicar. Por mais que eu tenha demorado, eu percebi que com a minha mãe aplicando a agulha, a Niki aplicando a agulha, é a mesma coisa aplicar a agulha. O hormônio da minha mãe aplica melhor, tipo, na hora de aplicar. Aplica. Só que, aí, quando eu vou aplicar... Com vocês fazendo, vai ser bom que vocês vão conseguir dosar o quanto aperta. Eu vou conseguir saber o quanto eu vou colocar. Então, eu ganhei mais coragem. Mas eu vou enrolar, depois que eu for aplicar, Niki. Meu Deus. E você, Nia? Ganhou coragem? Gente, a cadeta dela, a gente tá aqui pra aplicar. Aquela! Vocês vão querer aplicar em si mesmas, depois disso, nos próximos dias? Não, em si mesma, não uma na outra. Sim? Amanhã? Meu Deus. Gente, sempre conhecia de hormônio, entendeu? É, o canal vai virar só hormônio. Bom, vamos ver. Se o pessoal quiser que mostre mais, a gente mostra, né? Então amanhã... Bom, mas sem esse vídeo, esperamos que vocês tenham gostado, gente. Eu comecei chorando todas as mãos. E o que conseguiu. E a caminha trafalhada só podia, né, gente? Bom, foi esse vídeo, esperamos que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!